Bom dia, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Pai, aqui dentro da minha casa. Pode entrar e fazer morada. Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, pelo privilégio de estar aqui nesta manhã, engrandecendo e exaltando o Teu Santo Nome. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda faz por cada um de nós que aqui estamos. Pai, eu te consagro a minha casa, os meus passos, os meus pensamentos, a vida do meu filho, a vida do meu marido. Eu te consagro, Pai, todas as coisas e todos aqueles que entrarem nesta oração. Que o Senhor venha, Espírito Santo, ser o centro de todas as coisas na vida de cada um daqueles que entrarem nesta oração. Que todos possam te dar lugar para que o Senhor entre, cure, sare e liberte. Nós sabemos que a vida eterna começa aqui na Terra, quando nós renunciamos, quando nós tomamos decisões. Precisamos entender e fazer as nossas escolhas, pois ninguém pode decidir por nós. A salvação é individual, declare dentro da Tua casa nesta manhã. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como Josué declarou, declare agora, neste momento, que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós nesta manhã. Sabemos que Deus odeia o orgulho e é um dos maiores de todos os pecados. Deus ama os humildes. Humildade é aquilo que nós renunciamos, é aquilo que nós reconhecemos, que atrapalha a nossa caminhada com Cristo. Que neste dia de hoje, que neste dia de hoje, você possa se convencer dos seus maus caminhos, se convencer dos seus pecados. Que você se volte para Jesus nesta manhã. Que você possa enxergar o Teu chamado. Deus tem falado muitas das vezes com cada um de nós que aqui estamos. Mas muitos não tem dado ouvidos. Que você possa ser humilde. Que você possa reconhecer os seus erros. Que você possa reconhecer as suas falas e as suas fraquezas. Que você possa renunciar em nome de Jesus. De tudo aquilo que não provenha do Senhor para a Tua vida. Que você possa aceitar o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, nesta manhã. Amém? Nós sabemos que nós não conseguiremos vencer sozinhos. Que sem Jesus os nossos esforços serão em vão. Se Jesus não estiver no nosso barco. Se Jesus não estiver conosco. Nós precisamos entender. Se eu e você não encher a nossa mente com a palavra de Deus. O inimigo vai nos encher de medo, ansiedade, estresse, preocupação e tentação. Mas se Deus for a nossa prioridade. Se Ele for o tudo em nossas vidas. Nós sabemos que nós venceremos todas essas coisas. Mas se o Senhor não for, inúteis serão os nossos dias de vida. Nós seremos inúteis na face desta terra. Nós fomos feitos para Deus. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa limpar. Só basta eu e você nos converter dos maus caminhos. Para Jesus não existe pecadinho e pecadão. Ele foi crucificado na cruz. E o sangue dEle te livra, te cura, te liberta de todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu. Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? Graça e paz, amados. Mais tarde eu estarei aqui com vocês na oração da noite.